Trazer a ciência para perto da população brasileira. Esse é o objetivo do programa Ciência Pop. Dos laboratórios para as ruas e os cientistas não usam jaleco. São esses pequenos aqui. Para popularizar o conhecimento científico, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações trouxe para a rodoviária interestadual de Brasília o programa Pop Ciência. Essa população que está passando por aqui, ela é usuária. Ela está com essa tecnologia no seu dia a dia, só que por vezes ela não conhece. Aqui com esses brinquedos lúdicos, a criançada aprende a descobrir e gostar de ciência com diversão. Um dos itens que tem agradado a criançada são esses óculos. Com eles, elas conseguem ver projeções em três dimensões. Eu gostei, por causa que a gente parece que a gente está dentro, lá perto do parque. Servidores do Ministério distribuíram livros infantis e infantos juvenis e jogos interativos, dobraduras para montagem e cartilhas produzidas pelo Ministério e entidades vinculadas, como o Instituto Mamirauá e a Agência Espacial Brasileira. Tudo para mostrar que, além de consumidores de ciência, somos os únicos que podemos transformá-la em tecnologias. No momento em que eu aproximo e eu saio do laboratório, eu quero dizer que eu, como você, como a criança que está aqui passando de 6, 7 ou a família, ela tem direito porque ela faz parte desse processo social e científico da humanidade. Obrigado. Obrigado.